Boa tarde. Hoje é quinta-feira e, como sempre acontece há alguns anos, o programa da tarde é a Reunião dos Cotonetes, um coletivo de veteranos das lutas sociais e de professores aposentados dispostos a continuar os embates em defesa das causas progressistas. Nosso convidado é o professor Rubens Pinto Lira, a quem foi proposto abordar o tema A Ideologia de Bolsonaro e sua atuação política. Rubens tem doutorado em Ciência Política e em Direito, ambos pela Universidade de Nancy, França, e ampla experiência como docente e pesquisador nas Universidades Regional do Nordeste, Federal da Paraíba e na Potiguar. Foi professor voluntário dos programas de pós-graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas e em Sociologia da UFPB, tendo orientado teses e doutorado e supervisionado o estágio de pós-doutorado. Pesquisa temas nas áreas de teoria política, socialismo, democracia, democracia participativa e direitos humanos. É autor ou organizador de 28 livros, alguns publicados na Argentina e na França. Conosco nesta sala virtual estão também os companheiros João Otávio Paz de Barros e Paulo Adiz. Antes de passar a palavra para Rubens Pinto Lira, convido os que nos acompanham nesta tarde a se inscreverem no nosso canal no YouTube e curtirem os nossos vídeos. Rubens, é com você. Posso começar? Bom, como eu disse, nós estamos abordando um tema da maior atualidade e complexo, porque já de per si ele tem alguma complexidade e ele se torna mais ainda, diante de um quadro político, econômico, social e teológico, arquíticos, insólitos, inéditos. Mas, nessa conformação, esse conjunto de elementos, eu acho que talvez não tenha havido em nenhum lugar. Isso a gente vai, se for o caso, discutir. Mas, quando eu falar da ideologia bolsonarista, eu tenho que me explicar um pouco esse conceito que eu adotei de protofascismo. O título do trabalho é Protofascismo Brasileiro, que foi publicado na Carta Maior, Brasil 47 e, originariamente, em A Terra Redonda. E o outro texto, que talvez eu recorra ele, são os fatores psicossociais do voto em Bolsonaro. Foi publicado em A Terra Redonda e em Brasil 47. Bom, o protofascismo, eu entendo os aspectos políticos e ideológicos presentes na democracia brasileira, que a aproxima de um regime fascista. Democracia brasileira, hoje, quando a gente fala isso, o outro fica assim, né? Esse rapaz está otimista, está muito moderado na sua... Não, é democracia de baixa intensidade, mas, por enquanto, nós não vamos colocar que estamos em um regime ditatorial, autoritário e muito menos fascista que nós estamos. Aí, se discutir a democracia de baixa intensidade, média, etc., é até um conceito movido em todos os santos. O que é de baixa intensidade, isso a gente vai ver, mas antecipadamente nós já sabemos, né? Bom, então, quais são... Eu vou abordar os elementos do regime fascista que estão presentes em nossa precária democracia, mas que não configuram, evidentemente, o regime neofascista. Bom, queria inicialmente também distinguir o regime... O regime nazista e o regime fascista. Vou, inclusive, incluir o soviético, se bem que eu não faço parte dessas nossas comparações, mas, nessa inicial, tem interesse. Há uma diferença entre os regimes que são totalitários e que não são totalitários. Essa classificação, como nada em ciências sociais, é uma... mais importantes e reconhecidos estudiosos que se envaseiam nela, como a própria Reina Arendt, que classifica o regime soviético que existia, né? O regime soviético, estadista, na época, totalitário. E o regime... E o regime nazista também é totalitário, mas não italiano. E por que isso? Porque o regime totalitário se caracteriza por ele estar onde presente? Em todos os aspectos da vida. Comandando, supervisionando e determinando o comportamento do indivíduo na esfera econômica, social, política e ideológica. O regime nazista é exatamente isso. O regime soviético era exatamente isso. Exatamente. O regime. Um agente, um agente jurídico, né? Que estava sempre sujeito à possibilidade, como o resultado do regime talilista, né? De levar milhares de pessoas à execução, muitas delas de gente partindo. até conhecendo que o Rio de Janeiro foi um terrível que foram preocupados, foi a inspiração dos processos de 1976 do Estado mas na verdade, certidão a comunidade foi e os três regimes são totalitários por causa disso e o regime fascista por que que não seria totalitário? Bom, o regime fascista não tem essa onde presença como inicialmente a gente podia pensar por exemplo o Papa viu hoje com o Mussolini um tratado de latrão que concedeu que criou o Estado do Vaticano o Papa se considerava prisioneiro o Papa se considerava prisioneiro lá no Vaticano e Mussolini foi muito árduo e ele conseguiu então firmar o tratado de latrão criando o Papa e a igreja católica inclusive exaltava o Mussolini pelo menos seus setores dominantes importantes Mussolini conferiu uma entidade religiosa os católicos mantinham suas escolas sua doutrina e tal é claro que nada no regime ditatorial escapa de limitação mas o fato é que o sistema religioso as escolas permaneceram por exemplo o rei continuou reinando inclusive com algum poder o exército e o Papa o Mussolini era o chefe das milícias que era o que mais contava então esses componentes jamais poderiam existir inclusive mas então há existentes espaços de liberdade de maior tolerância em todos os níveis da vida cultural dentro de um regime ditatorial mas se esteja presente um totalitarismo no caso que está na Alemanha é bem diferente trata-se de um regime de criticamento totalitário totalitário não é que onde o ser humano não é um indivíduo não tem nenhuma cidadania é despojado até de sua condição de ser humano em número é quer dizer viram um nada um revoltário nos campos concentração nazista onde ele vive sujeito para toda sorte como nós sabemos de opressão o regime nazista por exemplo em relação a religião quando um bispo é menino até onde não sei tenho aqui o exemplo é o alguém que falou então quando o o bispo que é um cônjuge lá de uma cidade importante foi reclamar de Hitler para que ele pudesse governar colocar as ideias de sua religião contrastante o bispo o governo respondeu claramente e um espaço o bispo era o bispo de uma fé o bispo da milhão o bispo e outra discussão de natureza política e filosófica estava inteiramente reservada ao Estado então qualquer velhete de debate de verdade de discussão como menor que seja isso não existia em nenhuma hipótese em nenhum nível do regime nazista bom a outra coisa outro aspecto já agora no terceiro tempo eu quero fazer uma comparação então do fascismo e do Bolsonaro ficamos são concepções autoritárias fascisantes e nem sempre mas todas elas com caráter fascisante se combinam para tentar morrer no Brasil fazendo com que a democracia de baixa intensidade evoluiu para uma democracia puramente formal legal mas sem um conteúdo isso a gente vai ver como é que é no debate sabendo que vocês já têm mais ou menos alguma ideia mas então a característica do nazismo primeiro é de ser um regime total ele se afasta do demais segundo é de ser um regime racista no Brasil o governo Bolsonaro a troca de coque e os esses tem forte componente racista que aliás insuficientemente divulgado explorado eu acho que insuficientemente também até pela esquerda na sua gravidade eu não digo dos intelectuais que são as habituas eu estou falando da América das pessoas que os traves então o regime não é esse racismo que ninguém não assumiu o racismo nazista é o fundamento mesmo do projeto do poder e do racismo e expansionismo ajudam outras características e a raça alemã foi unida na segunda guerra de competência que estava sendo levada à ruína dos indígenas pela social democracia precisava um grande líder para restaurar a grandeza da Alemanha e levar a ocupar o conceito um espaço que era de uma potência superior demais porque a raça alemã é uma raça superior e o seu projeto era a dominação do mundo simplesmente isso no caso bom o regime nazista é um regime fatista claro o Estado determinava tudo inclusive o limite da economia como era difícil organizar agora é claro que era um capitalismo um capitalismo convive com o Estado de empreendamento de capitalismo e o capitalismo na Alemanha conduz intimamente aquele mais poderoso do ponto do mercado industrial mas diretamente na fabricação de tudo que o regime de Hitler é só para fóruns que é mais fóruns etc então há um íntimo aliança mas não é um regime liberal do mercado de forma exatamente contra o Brasil bem outra característica do regime do regime nazista evidentemente é de ser um conquista como são os demais e é interessante a gente vai examinar na sequência esse anticomunismo que é o característico dos três regimes particularmente forte na Alemanha e tendo aqui o máximo de desdobramento que está podendo ter no âmbito da democracia nesse ponto anticomunismo tem que fazer em uma teoria que tem antes segundo a qual Rita não existia uma aliança entre o capitalismo internacional comandado pelos judeus o bolchevismo aliás a aliança entre portanto o capital internacional e o bolchevismo para liquidar a Alemanha para destruir a Alemanha judaísmo bolchevismo capitalismo internacional portanto o judaísmo e o bolchevismo as duas ideologias interesses e concepções que vão ser destruídas e eles através do judaísmo como era a financeira internacional era dominada por Deus também fazia parte dessa estranha heterócrita e nunca existente aliança isso é uma conspiração nunca houve é uma conspiração muito mais que sempre um proxificativo a sua política acabar com o comunismo internacional acabar com uma junta diaria é assim chamava e assim realizar poder tornar efetivo um projeto da grande Alemanha interessante essa expressão marxismo cultural que até pouco tempo eu não sabia como era essa lei e o direito e o que a internet me explica ou não foi suficiente judaísmo cultural quer dizer o que os valores as concepções de Hitler quem não fazia parte delas era integrado esse judaísmo cultural o marxismo cultural nada mais é do que o que é o marxismo cultural é toda a herança da civilização ocidental é toda a herança das conquistas democráticas do socialismo né são todas as propostas propostas regimes e valores que se contrapõem a uma ditadura então tudo isso vai para a vala comum do que ele delamina o marxismo cultural nós vemos essa obsessão aí todo dia né vamos dizer que se centraliza no Ministério de Educação no Ministério de Educação e no Ministério dos Direitos Humanos né há um um no Brasil essa mesma obsessão e que o Bolsonaro começa cada vez que fala diz que escapamos do intuito do socialismo o Brasil vai cair nas garras do comunismo se ele não conseguir realizar o projeto se ele não conseguir continuar não vai cair nas garras do comunismo para quem não sabia nós estávamos muito isso para ser tragado do comunismo quer dizer é bom então com relação ao Brasil portanto nós não temos as nossas características se distinguem nas vezes porque nós não somos negativos totalitários não somos racistas o que não quer dizer que eu vou explorar em seguida o fato de racismo presente um componente teológico do Bolsonaro mas o racismo não é a legitimação do projeto do Bolsonaro ao contrário para jamais ser racista na Alemanha não é racista abertamente que é a justificação do projeto racista não é então há também um componente que nós não somos racistas nem se posicionistas Rubens um componente que eu não pois não Rubens é porque sua sua fala está cortando sabe o seu áudio está cortando se você pudesse ficar mais perto do microfone para ver se melhora com o vou mais perto e com o celular o ventilador atrapalha não sei se é o caso está me ouvindo melhor agora? você está usando tá estamos bem melhor agora você está usando um celular e um computador é? estou usando um computador use só o computador para ver hein? fale fale pelo ouvido eu só estou usando o computador e não me peça para misturar as coisas ah está no computador bom e aí está me ouvindo agora? pronto mas aí não se afaste melhorou agora tá certo? quando você se afastou aí a recepção apesar das recomendações de coronavírus eu vou ficar aqui nessa intimidade com vocês não é? então tá certo tá certo se não entenderam bem se não ouviram do nazismo é isso não é? totalitarismo o racismo o racismo o expansionismo o expansionismo como já viu querendo dominar o mundo o nacionalismo é claro que isso o valor da Alemanha redimida a Alemanha grandiosa a Alemanha que vai construir o que vai durar mil anos é o valor fundamental como disse no Brasil não temos precisamente essa ideologia racista como fundamento do projeto nem nenhum expansionismo né? territorial geográfico não temos a ideologia estatística ao contrário o que temos é o livre mercado acimado com toda força agora o que associa todos esses regimes é o anticomunismo como nós vimos né? que tem uma configuração muito próxima e associa apesar dessas diferenças fundamentais aqui colocadas vários aspectos específicos aqui eu estou falando a generalidade de contrastar o regime com os aspectos gerais né? aí quando a gente for para a análise específica vai verificar que tem muitos aspectos específicos do bolsonarismo que aproximam efetivamente da postura nazista né? agora antes de ficar nesses detalhes ali apenas eu queria fazer uma reflexão mais destacada sobre essa questão do racismo no projeto bolsonarista estão me ouvindo bem agora né? estão me ouvindo bem né? estão me ouvindo bem? Rubens ainda não 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 está a recepção não está boa da sua da sua voz não sei se é a sua internet entendeu? mas está com algum problema não a internet estava funcionando não sei eu posso pedir para verificar como está a internet né? lá sem tirar com posso chamar uma pessoa? Valdívia verifique como está funcionando a internet aí pedimos para verificar agora quando você tem alguma coisa eu acho que o papo que você está usando viu? porque quando você quando você conversa conosco o áudio fica bom quando você começa a sua exposição aí o áudio fica picotando como se tivesse uma falha intermitente não sei se se é alguma coisa o papel impedindo o microfone alguma coisa assim Rubens o papel está aqui quando eu utilizo é marginalmente continua o problema? continua? não agora não continua agora está bom então eu vou me manter nessa posição vamos continuar está certo? para garantir que eu não me mova se não serei punido para ver se fica melhor e quando o altar fica ruim caso ocorrer você me diz está bom agora mais uma coisa é também a sua exposição inicial a gente tem combinado uma exposição de mais ou menos 15 minutos já chegou lá? já já então eu vou só entrar nesse aspecto você é quem diz você é quem diz quando termina está certo? está certo eu vou me entender é sempre o tempo é que na verdade é sempre limitativo quando o debate é uma então veja por mim não tem problema ao contrário então a questão do racismo é fundamental quase a ver com o projeto de vítima do DTD mas é fundamental porque vocês vejam que se trata de uma ideologia regressiva mas a conformação dela aqui no Brasil eu tenho a impressão que é mais profunda mais grave que todos os partidos de direita que é o racismo tenho quase certeza disso nunca vi na França colocações semelhantes veja a última colocação foi de um coordenador ator imagine das atividades dos que vão bolas para proteger a da fundação Palmares isso que o rei e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o Paulo Léon e Bruggança, que é um deputado terceiro de São Paulo, que faz questão de ser chamado de príncipe de sua alteza imperial. É tudo assim, né? Coisas que não existem, mas só as unidades vão existir, ele faz isso. Ele disse que a escravidão foi apartado mesmo. Agora, você veja que todas são graves, mas essa última dizendo que a escravidão no Brasil foi melhor muito melhor do que a situação dos operários ingleses do século XIX. Quer dizer, foi a liberdade de fazer greve que possibilitou os operários ingleses de conquistar a democracia, que as operárias tiveram um papel fundamental nisso. A integridade da família, a integridade física, como disse, estupada, sentida, violada. enfim, eu acho que seria desnecessário mostrar o contraste. Quer dizer, que mentalidade regressivista, obscurantista essa que naturaliza a escravidão e coloca como benefício efetivo para o povo brasileiro e com consequências muito menores do que as que uma democracia estava sendo gestada na Inglaterra com consequência muito menor do que o infortunio dos operários. A imprensa não aprofunda essa questão. Não, não. Eu acho que o intelectual brasileiro também não deram destaque e isso aí a gente vai ver depois. Bom, então, eu poderia continuar, eu estava tendo tempo, mas eu estou achando que na verdade há uma multidão para fazer perguntas. O que você acha? Eu, João, eu dirijo a ele porque eu conversei com ele. Você acha que eu posso continuar? ou a gente partiria para as perguntas? Posso continuar? Eu posso continuar? Meu Deus, é agora. João fez sinal de positivo. Eu concordo. Sim, não, mas assim, mas eu acho que eu tenho dificuldade de opção, né? Posso continuar. Bom, então, veja, aqui algumas questões que valeria a pena analisar do ponto de vista do que assemelha as questões específicas que assemelham esses aspectos protofascistas de Bolsonaro a receber ao próximo fascismo e que são colocados em nossa realidade brasileira com uma proposta. Bom, antes eu queria ressaltar um ponto que eu esqueci, porque é muito rápido, acho que eu posso fazer um parênteses para ressaltar. todo esse regime nazismo, fascismo, bolsonarismo, não é o meu regime, mas enfim, eles nasceram de uma crise profunda, econômica, moral, moral, particularmente da Alemanha, derrotada, desmoralizada na guerra, mas de um desânimo, uma frustração, uma desesperança. Itália, Alemanha e com características diferentes no Brasil. E nos três países em contas históricas tão diversas, eles se viabilizaram por uma característica comum. Os partidos tradicionais não estavam merecendo mais, digamos assim, não tinham mais audição nem credibilidade. O partido nazista e o partido e o neofascismo no seu mínimo, eles estavam com uma crescente, com votação crescente, o nazismo chegou mesmo a ser o mais votado, quando foi chamado ao poder pelo general Indiaburgo, e nesta, e foram evidentemente o seu poder de persuasão grande, porque contavam com grupos paramilitares, com a reivindicação de centenas de milhares de pessoas, pressionando o governo para entregar a Hitler e a Mussolini ao cargo de primeiro-ministro. mas as classes dominantes através de seus partidos fizeram uma opção clara, eles preferiram o nazismo e o fascismo à alternativa socialista e comunista, que tinham condições de se viabilizar com alianças, então, isso é interessante, e é porque aí se dá a íntima união entre o capitalismo financeiro e industrial, o fascismo, o nazismo e aqui no Brasil. O que aconteceu no Brasil? em um debate tido na Fiesp, antes da eleição em setembro de 18, Ciro foi vaiado fortemente e Bolsonaro foi aplaudido, porque Ciro criticou a reforma trabalhista e Bolsonaro se adequou a todas propostas de livre mercado. Então, ele teve uma recepção dolorosa da Fiesp. E o que é interessante é que algumas vezes atrás, eu acho que não chega a um ano, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, como é que é? O ministro da Economia brasileiro, ele foi acompanhar Bolsonaro na Fiesp, novamente, já com o governo Bolsonaro em funcionamento. E o que é que ocorreu? Bolsonaro foi aplaudido de pé. O ministro da Economia, em particular, foi imensamente ovacionado. Quer dizer, os interesses do capital financeiro e do Fial, que já se aliaram para devolver Dilma, assumiram uma posição de destaque na eleição, porque o Liberais não iam oferecer uma alternativa confiar, não tinham mais fracos, então eles escolheram claramente, todo mundo viu, o Bolsonaro, e infelizmente não só eles. Então, eu quis ressaltar isso. o nascimento desses regimes, a aliança entre o capital financeiro e o poder político autoritário. Bom, anotei aqui, né, o ministro Paulo Guedes foi aplaudido de pé pelos empresários, porque o qualificaram de herói. já o governo Bolsonaro, portanto, né, 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 que eu destacaria. Bom, examinando cada um dos aspectos da prática e da ideologia bolsonarista, então, se você confronta com as práticas fascistas, você vai dotar uma série de identidades ou de semelhanças, né, primeira que eu assinalo aqui, aliás, quem assinala é Humberto Eco, né, o famoso homocista italiano, ele assinala o seguinte, o proto-fascismo trocou a violência aberta, característica dos seguidores de Hitler e de Mussolini, por uma retórica agressiva, inseparável, tanto uma com outra, do carisma, do líder, e mais adiante, ele acredita que essa violência aberta foi substituída por micro-violências não assumidas, né, quer dizer, diferentemente de regime fascista, nazista, onde a força, a regimentação nazista foi decisiva, aqui, essa violência, na verdade, se realiza de forma quase invisível, são micro-violências, não, e aqui a gente tem visto, isso foi o que levou, inclusive, o deputado Jean, Jean-Louis, ir para a Alemanha, né, ele renunciou ao cargo do Jean-Louis, renunciou ao cargo do deputado, foi para a Alemanha, porque temia, isso, nós tivemos aquele ataque ao teatro porta, vou procurar isso, há um ano atrás, mais ou menos, um teatro foi atacado porque um grupo teatral tinha feito uma representação, um enredo, com a Virgem Maria, se eu disseram o Cristo, acho que a Virgem Maria, não, o Cristo teria se relacionado com a Madalena, enfim, coisas consideradas ofensivas, extremamente ofensivas à religião, então, foi praticado aquele atentado, o seu responsável foi para a Rússia, parece que se encontra preso lá, e aí nós temos essas micro violências que se expandem e nem sempre são conhecidas, no caso do Marielle, é evidente, foi uma grande violência, mas é uma micro violência no sentido de que não é uma política, não foi o governo que determinou, é algo que não é assumido, que até hoje ninguém identifica exatamente onde está. Temos essa obscura, quase impensável, a relação entre o governo, as milícias, o submundo do crime, isso está para ser desventado. O Ministério Público que tem anunciado alguns processos, eu acredito que à medida que isso avance, que o Herói vai realmente abrir a boca e outros, para receber uma recompensa, já vi isso uma vez, talvez a gente possa compreender um pouco essa relação melhor. Bolsonaro, todos sabem, Bolsonaro está com o gabinete cheio de gente ligada com as milícias armadas, etc. Não vale a pena detalhar isso. Bom, outro aspecto ligado a esse, Alessio, presente para o fascismo, que nós observamos aqui é a retórica agressiva que sempre apontou o discurso de Hitler e Mussolini, vamos fuzilar os metralhos, os metralhos. Agora, alguns dias, ele disse do Maranhão que ia acabar com o comunismo do Maranhão. Cada dia ele é de festa, mas às vezes de forma, e ainda consegue surpreender, mas sempre nessa linha anticomunista, agressiva, com preocupações que não corresponderiam nunca a uma análise fria e imparcial da realidade. A companhia que foi vítima do atentado, a que eu me referi há pouco, chama-se Porta dos Fundos, porque ela associou a Jesus Cristo homossexualismo. Essa, isso se levou ao ataque da chama-direita. Bom, nós não dispomos de milícias organizadas como dispõe o regime nazista e o fascista, claro, mas nós estamos caminhando a passos célios para constituir elementos de tentativa de construção de poder paralelo, de optimindo as bases do regime com as milícias virtuais, verdadeiras falanges que atuam nas redes sociais, totalmente através do marketing religioso e político, manipulando os desejos e as carências de incautos. O interessante é que, ultimamente, os antigos bolsonaristas de grande peso que saíram do partido e passam a se opor a Bolsonaro, Bolsonaro, que todos continuam na extrema direita, mas se refere a isso. Quer dizer, cada mazela, cada aspecto da atuação bolsonarista que não é reconhecido, ele vai se desvelando também a partir das suas próprias hostes, ou pelo menos as hostes da direita. Bom, um outro aspecto aqui é a relação com a ciência. É um aspecto essencial para que assemelhe o bolsonarismo ao fascismo, ao nazismo. Esse agente estresava completamente a ciência. Completamente. Criaram, supostamente, uma essência fascista que justificou teorias para verificar a superioridade da raça, então, torturava, lutava na neve até morrida, depois trazia o... Enfim, praticaram horrores em nome de uma ciência nazista, que foi que se espraiou em toda... Isso foi muito boa, mas forte na Alemanha, claro, né? Bom, e o que nós temos aqui é esse espetáculo que nós vimos agora, eu ia me referir a primeiramente a essa citação aqui, para depois me referir à questão atual da pandemia, mostrando toda a face anticientífica ao psicotista do governo Bolsonaro. Mas veja aqui, um dos dirigentes da Funarte, dirigente de um óbvio, primeiro escalão da Funarte, ele disse o seguinte, que ele é terraplanista, ele é terraplanista e aluno de Olavo Cavalho, ele disse o seguinte, o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto, esta, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo. O satanismo seria produto dos Beatles. O próprio John Lennon disse que fez um papo com ele. Acho que é certo. Reminiscência, lembrar esses funcionamentos, essas declarações, mostram o abismo, o obscuratismo que nos leva a um abismo do ponto de vista de um governo radicalmente oposto à ciência. Agora, nós tivemos, eu assinalei no trabalho, por acaso, no dia em que o secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, que tem o nome complicado, só queria dizer agora, o secretário-geral da Organização Mundial da Saúde disse que o coronavírus, ou no bairro, se quiser, era o principal inimigo da humanidade. Está dando para ouvir normalmente? Está dando para ouvir? O principal inimigo da humanidade. nesse mesmo dia, Bolsonaro formulou aquela célebre, aquele célebre juízo de que a coronavírus era apenas um gripezinho. No mesmo dia, por coincidência, quer dizer, uma atitude violentamente anti-científica que ele continua reiterando, mas agora já de maneira mais menos para, mais disfarçada, essa é própria desse regime. Totalitarismo não existe aqui e várias outras características não existem, mas existem vários aspectos que efetivamente assemelham a relação com a ciência, a atitude militarmente anti-científica, a negação da ciência, ela, no Brasil, em breve vai chegar aos níveis, se continuar assim, da Alemanha. Outro aspecto que eu queria destacar aqui é a relação, quer dizer, a forma como as liberdades democráticas estão sendo tratadas, isso tem uma multifacetada multifacetada do conteúdo. A gente vai, por exemplo, ligado à questão cultural, o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está com um projeto de lei que criminaliza o comunismo. os cíngulos, quem portar os cíngulos, foice, martelo, etc., até cinco anos de prisão, quem propagar a ideologia comunista tanto usando de prisão, prisão, não é, luta, não é. Bom, então, nós estamos com esse projeto da Escola Sem Partido diante de um atentado à liberdade de um atentado e que vai se tornar mais, a implantação mais fácil se o governo conseguir emplacar os reitores, por exemplo, os diretores do Instituto Federal de Tecnologia, etc. A liberdade da expressão está sendo atacada diretamente e indiretamente, porque se esses reitores assumem as universidades, a criminalização da atividade docente, que já aconteceu no ano de 2018, vai se intensificar. No ano de 2018, ocorrer em um processo contra os corretores por causa do curso sobre o golpe, mas o Supremo Tribunal Federal liquidou tudo, tirou totalmente as possibilidades de que a liberdade de expressão fosse comprometida com isso por unanimidade, mas agora vem projeto de lei, agora vem nomeação de reitor, de forma que a universidade está acossada. o outro aspecto aqui, que é outra força da moeda, se for o caso de usar essa expressão, é o tratamento que a imprensa, que é o importante órgão da liberdade de expressão, apesar de todas as limitações e deformações que nós conhecemos, as falsidades, enfim, mais do que isso da rede Globo, mas é em conjunto que a imprensa é desprezada e atacada. Segundo a Federação Nacional dos Jornalistas, a sua ascensão à presidência do Bozo aumentou em 54% os ataques contra a imprensa, sendo mais da metade proveniente do atual presidente. Não precisa de manhar, não é? Aí, sobre a doutrina, Jânio de Freitas, um excelente artigo, lembra que, de fato, não há uma doutrina homogênea. Eu não falei aqui em nenhum momento doutrina homogênea, como tinha o nazismo, como tinha o fascismo. Então, ele me explica que o Bolsonaro não tenha direcionado uma doutrina nem de arremedo que ele deficiou na minha como razão de ser e propósito. O nível médio de ignorância entre os que o habitam não permitia lidar com ideias rasas que fossem, nem com noção de ordem cultural simples, embora. Então, a hegemonia se destrói de outra forma, através de atribuir atribuir antes, contrário ao conhecimento científico, tudo, inclusive, que eu não podia imaginar, um pouco como no fascismo. Humberto Eco sublinha. O irracionalismo depende também do culto da ação pela ação. A ação é boa em si, portanto, deve ser realizada antes de e sem nenhuma reflexão. Como disse Mussolino, a ação expulsou a filosofia. O fascismo adotou uma solução de pragmatismo radical, se vence de uma teoria que é masculava à teoria em geral. No discurso na ação, para ele, interessam apenas os resultados. O discurso do coronavírus, totalmente anticientífico. Ele não está querendo saber o discurso de ontem, as basófias. Ele quer criar, junto à sua base política, mostrar que ele é um bravo soldado, que ele é intimorado, que ele é capaz de se opor ao sistema, na cabeça dele, o sistema, inclui o PT, inclui o PSL, tudo faz parte do sistema, mas o povo assim vive em grande parte esse entendimento do que seja o sistema. já falei na questão do coronavírus e o Jânio de Freitas lembra um outro aspecto, naturalmente, em proporções muito menores do que ele faz fitanazista, mas uma crescente militarização. Foram criadas 200 escolas, então, um projeto aí, verba, tudo reservado para, se não me engano, 200 escolas militares, que já há dezenas por aí. Ora, essas escolas militares, não precisa dizer que elas não vão discutir democraticamente a questão dos rumos do país, do projeto do país. Inclusive, eu ouvi recentemente que Temer andou conversando antes do golpe, saiu, na Polícia de São Paulo, eu não digo o tipo, com os generais democráticos, queria abrir um pouco ali o ensino nas escolas militares. De fato, em não fazendo isso, nós permanecemos sempre na situação em que o exército vai cultivando a ideologia autoritária, negando a sua participação não da instituição, mas de importantes líderes seus, criminosa, nas torturas e vai criando, devolvendo uma ideologia infensa ao debate democrático. Então, para isso, concorre a criação das escolas militares, para isso, concorre fechamento e um retorno do exército em torno dos ensinamentos autoritários. Bom, uma expressão bem acentuada dessa concepção científica, relacionária no plano da cultura foi dada pelo por Alberto o nome, por Alvin, aquele dirigente da Funarte que foi dimitido, mas depois foi nomeado por outro cargo e que declarou, todos se lembram, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, dotada de capacidade de envolvimento emocional e será também imperativa, porque profundamente vinculada às aspirações do nosso povo. veja como isso é o próprio não com essa característica de semelhança como o nazismo, mas Bolsonaro todo dia diz esse projeto de Deus pátria e família, esse projeto de Deus acima de tudo, esse projeto moralizante dele é a única alternativa que o Brasil conhece e ele nunca faz alusão àqueles, a maioria da população que não acham isso que gostariam de disputar democraticamente novas eleições e expurgá-lo da vida nacional. Bom, para terminar, algumas características comuns aos líderes fascistas e ao que eu chamo aos traços de um presidente do bolsonarismo. é o apelo à providência divina, à providência divina como um termo escolhido o dirigente. Isso existe explicitamente no nazismo, o nazismo, onde todos eram, não eram religiosos de forma alguma, penso que era o Mateus, não sei, mas demagogicamente, de vez em quando, um autodirigente nazista dizia que rítimos brilhantes poderes. Eu tenho nisso em livros, não é o que é de verdade, né? O caso do Tucci italiano foi ainda mais característica, porque o apoio que ele deu ao tratado de latrão, literalmente, não vai bastar a explicação, o tratado que ele deu, o apoio que ele deu ao tratado de latrão, fez com que os católicos exclamassem é um, cito literalmente um texto livre, esse é o homem. O pátrio diz que ele é enviado por Deus. Bolsonaro é enviado por Deus. Hitler é enviado por Deus. Nem que Deus poderia enviar alguma coisa melhor, né? Pra salvar essas pátrias. Bom, caminhando aqui para o fim, nas palavras de Humberto Épa, já finalizando, né? Há um aspecto só de finalizar que eu não coloquei, é o aspecto demagógico, o populismo, de Mundo. E a motiva muito Hitler, Mussolini e Bolsonaro, sobretudo, Mussolini e Bolsonaro. Veja aqui, um importante autor diz, o Dutcher, em 1992, em 1992, em 1992, se misturava ao povo e dava tapinhas nas costas e pessoas humildes. Ajudava um ferreiro, dizendo que tinha sido sua profissão e que gostava do trabalho manual. Em inveja daqueles que realizavam, aparecia com os cegadores, usando somente um pau de calças velhas, com o seu torso desnudo, suado, brilhando à luz do sol. Bolsonaro, um ponto, reclamou, porque essa oposição secretária que foi deixando ele de um pau de cana. assim, naquele discurso, não sei se vocês estão lembrados, agora, quando ele cometeu mais impropérios, mais delírio, mas tudo isso faz parte de uma estratégia que não se fundamenta na razão e que procura, através de permanente tensionamento, realizar um projeto de natureza proto-fascista. Concluindo, as palavras de Humberto, o proto-fascismo pode voltar sobre o mais inocente dos disfarces. Isso há mais de 20 anos. O nosso dever é pôr o anu e apontar novas ocorrências todos os dias, em todas as partes do mundo. Liberdade e liberação são uma tarefa infinita. eu, em alguns artigos, em cablois, mais modesto, como o Contra. O blog do Governor, em inúmeros artigos, mostrava de maneira obsessiva que nós temos que ocupar esse espaço em toda parte, da maneira que a gente possa. Conversando, ele não vai lá no Caldo de Cana, nós vamos para uma tarefa mais nobre, conversa com o taxista, expõe a ele, discute em família, e vai com colegas, ocupando todos os espaços e mostrando a questão essencial da democracia, cuja percepção é muito limitada para aqueles setores que simpatizaram ou votaram em Bolsonaro e consideram a política, como nós estamos vendo, uma coisa suja e a necessidade de limpar-la, extirpar-la, se o que for, assim como a corrupção, como objetivo fundamental do líder proto-fascista e das ações do Estado. Bom, acho que aí a gente poderia, espero que tenha o interesse, eu tenho aqui as anotações das perguntas do Dr. João Otávio, que não são poucas, mas são boas. Rubens, a gente agradece essa sua fala inicial, só lembrando, tenta ajeitar um pouco aí a sua tela, porque você está meio escondido, sabe? Puxa um pouco, puxa um pouco, puxa um pouco a tela para... Vamos ver, eu vou mexer para baixo, para frente. Não, o contrário, o contrário, o contrário. Aí, pronto, aí, ficou bem melhor agora. Opa, não, voltou. Já está comemorando. Voltou. Bom, enquanto você conserta aí, eu estou até aqui, eu posso meter isso, é aqui, pronto, agora eu vou... Não, aqui está bom, não está? Não, porque aqui eu estou dentro da minha área. Não, está não. Não, aí não estou. Aqui, por exemplo... Eu sei, mas você pega a tela do notebook e puxa um pouco mais para... Só a tela, como se fosse tentando fechar, mas bem pouquinho, como se fosse fechar o notebook, mas bem pouquinho. nenhum. Bom, vamos... Agora, vamos ouvir o Paulo Eu vou pedir ajuda. Porque ele vai pensar aí. Vamos ver, está bom. Paulo, você... Vou passar a palavra para você. Quando o Rubens voltar, claro, está bom? aí você... Você fala primeiro que você tem um compromisso que não pode deixar de... Não é? Então, eu vou passar a palavra para você. Está bom? Rubens, gostei muito de falar. Melhorou? Não, eu não consigo falar com a pessoa que pode... Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Mas você se vê. Veja como que você se vê e aí, pronto, levanta um pouquinho. Eu também tenho esse problema. Estou me deixando assim. Ao lado do meu amigo. Está bem. Mas Rubens, Mas assim, se eu ficar parado agora, peraí. Tudo bem. Então, Rubens, queria fazer algumas considerações. Eu gostei muito da sua fala. Eu acho que ela nos ajuda a pensar estratégias de resistência, que é o nosso papel. Tanto pessoalmente como coletivamente. Como você terminou de sua fala, quem está falando sou eu, Paula Dias, Rubens. Ah, é porque você deixa é incrível. A pessoa não nota muita diferença. Mas agora estou fixado aí em você. Obrigado. Por favor. Certo. Fecha um pouquinho seu microfone e aí a gente continua. Então, aí, o que eu dizia é que a sua fala nos ajuda muito a pensar estratégias de resistência, que é um pouco o foco do nosso coletivo. de indicar formas de resistência a tudo isso que está aí. Quando você fala, agora no final, no negacionismo, eu fico pensando que até que ponto se consegue negar as coisas. Até que ponto, quais os fatos, porque eu acho que além das opiniões e dos escritos e dos comentários aonde se consegue colocar claramente as as tendências fascistas e nazistas desse governo, me parece que tem fatos que marcam mais, que comunicam diretamente ao povo. eu fico lembrando quando criança visitando uma tia em São Paulo, de repente tinha numa galeria uma multidão de gente amontoada querendo ver uma imagem, e minha tia me levantou para ver a imagem. A imagem era uma cabeça de um homem e uma cabeça de uma mulher dentro de uma cúpula de vidro, no ponto central da cidade de São Paulo. quem eram as pessoas eram os cangaceiros Maria Bonita e Lampião. Então, o Estado brasileiro passou mais de dez anos mostrando a cabeça de Lampião e Maria Bonita. o Estado que pertencia a um bando que também tinha sido procurado para combater prestes pelo mesmo Estado brasileiro através do Exército brasileiro que deu uma patente militar ao Lampião para combater a coluna prestes. Essas questões são fatos que mostram o autoritarismo e até onde vai a desumanidade de um Estado. E Bolsonaro faz isso constantemente. Bolsonaro tem a capacidade de ir contra a esperança das pessoas e ter uma vacina. Quando todos nós tememos por nós e por toda a humanidade um danado de um vírus e sabe que a esperança está toda depositada em cima de uma vacina, ele quer destruir a possibilidade dessa vacina em troca de um ganho político entre ele e um fulano de tal lá de São Paulo. Quer dizer, isso é um fato que é tão claro quanto foi Gregório Bezerra ser arrastado pela ditadura militar nas ruas de Recife. dizer que a ditadura militar não tratou mal as pessoas, pelo menos o povo de Recife tem certeza disso. Tem certeza porque viu. Assim como a cabeça de um pião rodou o país, agora foi arrastado pelas ruas da capital de Pernambuco. Então, são fatos claros. Quando todas as famílias se preocupavam com como ia ser a educação em 2021, a proposta do governo era zerar o Fundeb em 2021. Como que as escolas que têm um desafio imenso para resolver como vai se dar a educação no próximo ano e que para qualquer que seja a via vai precisar de maiores investimentos, maiores recursos para sair dessa discussão, dessa situação, a proposta do governo era zerar o Fundeb. Não dá um tostão. aí foi desmascarado, foi visto e tal. É claro que isso o povo soube pouco. Talvez da vacina saiba mais que ele comemorou um problema que ele mesmo criou. Ele aparelhou a Anvisa como nunca foi aparelhada para dizer que a vacina chinesa tem problema por conta de uma morte de um suicídio de um suicídio. Então, quer dizer, diante dessas coisas mais claras, eu sei que são muito importantes, são muito importantes as ideias, as ideias que destrói e deixam claro as intenções do nosso opositor são importantes, mas os fatos são esclarecedores por si só. E como como que e acho que daí que a gente pode pensar talvez algumas estratégias, não é, Rubens? Alguma estratégia de como divulgar esses fatos. A comunidade universitária da UFPD sabe da sua história, sabe como foi e você junto comigo, o próprio João Otávio em outras épocas e o Carnelio, sabemos de como que a comunidade universitária escolhia seus dirigentes e qual o tratamento que recebeu dos governos, seja o governo do PSDB, seja o governo do PT, mas ele faz questão de colocar uma pessoa que teve menos de 5% do apoio na reitoria da comunidade universitária para a reitoria e que não teve nenhum voto nos conselhos superiores. Então, esses traidores de nossa comunidade, que há quem o apoie, infelizmente, a própria reitora atual de um certo modo trabalhou para isso também, esses fatos vão se acumulando uma hora é tirando direitos para a aposentadoria, outra hora é tirando direitos do trabalho normal, do descanso aos domingos, outra hora é tirando direitos da comunidade universitária escolher seus diligentes, outra hora é cortando recursos da educação e da saúde, querendo privatizar a parte da saúde, isso tudo vai se acumulando, é um projeto que tem, que mexe com todos e que a nossa esperança é que esse conjunto de pessoas que sofrem essas políticas consigam se unir e lutar para mudar essas políticas. O fim do nazismo foi guerra, a questão nossa certamente não passa pelas armas atualmente e a nossa arma parece que é a comunicação. Não sei o que mais você... Bolsonaro quer armar uma parte da população. É verdade. Eu não sei qual é a dimensão disso, mas também não se pode subsistir, subestimante. É verdade. eram essas as minhas as minhas colocações para ver se bota um pouquinho de fogo nesse começo de roda. Obrigado. Eu coloquei o ventilador e queria saber se há diferença de 15 minutos para cá se há algum prejuízo em função do ventilador. Não, né? Está tudo do mesmo jeito. Está certo. está do mesmo jeito até seu enquadramento, só do nariz para cima. Eu aqui estou me... Eu me vejo assim. Como você se está vendo? Sabe, Rubens? é porque você está bem abaixo, quer dizer, só a cabeça, digamos assim. Ah, bom. É que é baixo aqui. Tente consertar aí a posição da tela. Da cadeira. A cadeira sendo mais alta, não é? Pronto, pronto. Suba um pouco a cadeira. Faça isso, por favor. porque eu não sei se vai dar para mexer agora. Está a face toda visível assim? Está, está melhor. Está melhor um pouco. Agora, se puder subir um pouco mais, se você puder subir um pouco mais, porque seu nome está encobrindo uma parte do seu rosto. Eu não sei se essa cadeira eu não me lembro. agora. Valdeja, quer me ajudar aqui? Luvis, eu estou pedindo auxílio. Luvis, tudo bem. Vamos, vamos continuar. Enquanto isso, já viu o que você faz aqui. Pode subir a cadeira? Pode? Deixa eu trazer o perto daí. Ela vai trazer uma cadeira mais alta. Sim, pode não. É para eu fazer comentar, acho que não é o momento. Você quer comentar a fala de Paula Dils? Sim, irmão, desde que você me dissesse em quatro minutos, faltam muito. Está certo, quatro minutos. levar, você me disse que faltam. É interessante, porque o que você está colocando, é uma coisa que parece que vem mais alta. Eu vou sair dessa cadeira. essa é um pouquinho mais alta. Melhorou? É bem mais alta. Melhorou? Muito bem, Luiz. Pronto. Você viu. vamos contar agora em própria proposta de limitação do tempo. Ele avançou alguns pontos que me faltavam e, sobretudo, mostrar que esses aspectos de lembrar, sistematizar, que podem dar contornos a um regime neofascista. Não vai ser um golpe. Se quiser, a gente pode discutir isso. Tem setor de esquerda que estão sempre pensando em golpe e tal. Eu não acredito de jeito nenhum. Golpe, porque há é uma... dentro da legalidade, corroer a legitimidade das instituições dentro da legalidade. O caso citado da universidade não pode ser mais expressivo. é legal. Embora haja controvérsia, faxinha capaz de o tribunal obter, mas é por toda parte. Ele elimina a democracia. Se ele aprovou um projeto de escola sem partido, por exemplo, já é um ponto para as pessoas questionarem se de fato resta alguma democracia. mas a democracia está legal essa é é acionada. E trinchou de trabalho organizacional. Fala como é que muito. E possa dizer o seguinte, nós aqui estamos militando. Eu me considero um militante excepcional. Ah, mas nunca mais ouvir falar daquele dirigente da ANGES. Eu estou em outra trincheira há muito tempo. Nem ficar na mesma trincheira corporativa. vocês estão realizando um trabalho aqui em CERN. É um trabalho excepcional. Pô, eu disse a Jumbo que eu não estou no grupo porque eu estou aqui em frente ao McShop e o doutor morando. Não tenho condição de ficar indo para a cidade aí não vou detalhar as razões. Porque se houver reunião aqui eu me candidato a participar. Esse trabalho é essencial enquanto desenvolve. É um trabalho de fortalecimento da Constituição Democrática. ele precisa se ramificar. E isso é junto mesmo. A gente pode debater depois. Essa é a questão que a universidade não assume. Os aposentados por nós aqui uma parte não é? Poderiam ser no melhor sentido do mundo muito mais explorados. Cada um de nós tem atrás uma bagagem enorme na sua área de conhecimento. Há 45 anos eu tive meu primeiro livro em 1974 portanto acho que 16 sei lá quantos anos 46 publicado na França foi acumulei como é normal conhecimento prática experiência foi o caso de cada um de vocês. Nós podemos estar muito mais em debates nos bairros na própria universidade por todas as formas na área médica na área científica no sentido e os aposentados e os aposentados são jogados como se fosse um móvel antigo desprezado. Então essa reflexão não sei se é vada mas ela me atormenta porque eu acho que o corporativismo e a acomodação se manifestam em tudo inclusive nessa que os professores aposentados já não estão mais lá então eles não têm contribuição a dar e eu acho que isso é falso. Eu vou ler aqui algumas perguntas colocadas aqui pelo público tá certo? Tem uma aqui eu vou colocar inclusive elas vão aparecer na tela viu Rubens? tá ser cumprida é melhor pra gente pronto você tá vendo aí qual a visão do Bolsonaro do Bolsonaro referente a imigrantes? Nunca eu nunca tive essa questão mas o que eu acho é o seguinte esses imigrantes não são imigrantes qualquer porque se fossem em relação a negros em relação a índios Bolsonaro é racista ele não tinha nada lugar se fossem imigrantes de outros países aí que não lhe permitissem render proveito político é claro é claro que o caso da Venezuela não é de forma alguma porque Bolsonaro tem algum apego ao direito de nível internacional e solidariedade ou o que você quiser ele faz por puro oportunismo mas ninguém tem dúvida e fazendo uma análise a partir do geral que é o seu comportamento racista é a gente chegou ao particular quer dizer há um aspecto específico que é este eu acho que é plenamente coerente que ele sempre dificultaria a imigração se não fosse por interesse político agora esse tema inclusive eu nunca vi abordado na imprensa peço até a quem fez se viu um debate sobre isso eu gostaria de me interar mais mais uma pergunta nos abaixos maricas do Brasil Bolsonaro ofendeu o povo brasileiro pelo menos todos os homens feminados até na Maria Braga esse povo coitado alienado e tal tranquilo naquelas mansões revoltou-se né um bando de maríticos feminados povo brasileiro e de fora o que é que é reservado a eles eu nunca vi mais uma questão no que eu li não estou dizendo que não tenho mas eu nunca vi Hitler ou Mussolini ficar atacando o tempo todo o povo brasileiro os funcionários públicos os índios que são das cavernas não sei o que é com o listo os negros então isso é também isso é insólito Rubens uma questão aqui do nosso companheiro Romero Antônio como o lavajatismo participa dessa composição ideológica bolsonarista a Calvário se insere aí também olha como o lavajatismo participa dessa composição ideológica essa pergunta aparentemente mais difícil refletir sobre ela eu acho a lavajato ela evidentemente que já é uma já é um fenômeno que antecede bastante o bolsonarismo o que é que ela significa a regimentação quer dizer tem vários significados mas a regimentação ideológica do que há de mais reacionar no ministério público né quando você vai atrás desse pessoal são todos bolsonar lá no Rio Marcelo Bretta foi punido uma rara punição do conselho nacional de justiça porque estava lá nos comícios de bolsonar isso não é permitido né para o que ele dissesse então eu acho que há uma uma como eu diria um substrato ideológico que o aproxima ou identifica com o Bolsonaro quer dizer Bolsonaro encontra um grande respaldo nesse setor agora existem as famosas contradições né porque Bolsonaro foi escolhido em função de determinados ideais conservadores né inclusive honestidade a luta contra a corrupção isso são bandeiras importantes mas elas são conservadoras e racionadas quando são colocadas como centrais quando as centrais são as políticas públicas a forma do estado e a distribuição de renda essas são as questões centrais então pode ter havido um desculpasso e agora Bolsonaro né tá digamos assim obstaculizando a Lava Jato mas a ideologia de todos eles é a mais conservadora é como Sérgio Moro de um lado e Bolsonaro do outro são duas faces da mesma moeda podem ter posições políticas podem haver candidaturas diferentes mas tudo se situa no bolsão político e ideológico da extrema direita todos se lembram da declaração de da Lenhó né que Lula comandava o esquema todo o Brasil era o principal comandante de nós no esquema criminoso etc e todas as caneladas aqui não não do capitão agora mas de Sérgio Moro afrontando a lei e tal agora então eu acho que ideologicamente em termos de comportamento prático eles não tem diferença em relação a Operação Covário eu confesso que eu não me degustei sobre ela eu fiquei traumatizado com o suporte envolvimento de Ricardo que eu que apoio nada eu creio que a alternativa é nossa não tenho dúvida disso agora mas tudo isso me traumatizou não é como é que foi esse processo e eu queria que me me interroçar nessa questão mas aí eu sou muito isso ele direciona muito eu quero ter nenhum livro então eu vou em cima da religião e política por exemplo Bolsonaro estou tendo esse cristão de prática política um trabalho enorme que eu nunca fiz depois vem o próprio fascismo vem não sei o que então com isso eu quero dizer que as questões específicas que surgiram queriam exigir que eu fosse ver muita live live e eu não faço isso aí eu não tenho condição de contribuir para o conhecimento da operação Calvário quem parece que conhece muito bem é o doutor H.C. de Almeida parece que Maria Luiz estaria também nesse grupo e a parte do opinário da divulgação para o grande público Flávio eu confesso que não acompanhei acompanhei como cidadão desculpe Carmel desculpe João um forte abraço a todos muito obrigado por estar aqui com vocês mas tem que me afastar forte abraço particular a Rubens camarada das antigas valeu tchau Paulo outra questão aqui agora do professor Giuseppe Tosi está aqui concordo com Rubens concordo com Rubens o que mais preocupa é a criação desse poder paralelo das milícias associadas ao fundamentalismo e fanatismo religioso quer comentar Rubens eu quero porque inclusive isso está se relaciona diretamente com uma das questões do nosso companheiro votável você falou sobre onde entra as igrejas nesse processo político ora é ostensiva onde entra as igrejas você colocou na pergunta e a mídia eu anotei mas se não achar logo eu não vou precisar de olhar a anotação na verdade quanto à mídia João eu acho que você colocou assim para todos nós sabemos a mídia eu falo a grande mídia ela eliminou a política absolutilizou o combate à corrupção derrubou o governo Dilma e agora faz uma oposição não em termos de projeto econômico político mas em termos de prática e de ideologia política quer dizer o globo que convive ele está ele é um neoliberal mas é um democrata de direitos digamos assim esses termos vocês sabem são muito complicados mas enfim a globo ela teve um papel decisivo de vítima no estímulo essa concepção de que só existe com papel básico a corrupção a política corrupta agora esse fundamentalismo religioso andei conversando também com a pessoa Tosa tem trabalhos importantes na área e aqui eu recorri para me dar um parecer sobre um artigo que eu fiz agora no terreno que eu não domino religião e política mas andei me enchirindo e trabalhando muito e mereci um entusiástico milógio tem mais tem mais do que isso um elogio do professor Tosa então o fundamentalismo religioso constitui-se um problema maior para ser resolvido no processo eleitoral isso ninguém discute o que se discute é a questão da estratégia agora eu eu vi ontem em mais de uma fonte que até fiquei assim me bliscando achando que podia não ser verdade mas mais de uma fonte confirmou que 90% dos evangelhos votaram em acontece alguém tem outra informação eu gostaria de saber mas não acolhei então eu estou questionado por uma pessoa porque estabeleço a relação clara entre o voto os evangélicos e um determinado funcionamento político embasado em posições doutrinárias vinculadas que tem a origem remota digamos assim calvino do tempo eu defendo essa tese e não quero dizer que seja homogêneo de jeito nenhum sabemos que metodistas sobretudo e outras confissões tem posições avançadas mas são uma pequena minoria é certo que a grande maioria dos evangelhos está sob a batuta de uma liderança que instrumentaliza os evangelhos então não é ser contra o evangelho não é querer entender que o voto ou melhor que a realidade é homogênea mas é entender que isto é um fato indiscutível que leva a relação entre o voto evangélico e a direita e também justamente uma pessoa questionou a relação entre o calvinismo e o e as práticas políticas atuais mas para menos que vão ser evidentes também o governo federal tem vários ministros calvinistas luteranos outros não são ministros são frequentadores assíduos a mulher do o que fizer então há uma realidade que é nova muito difícil de abordar porque há sempre há de um lado o sectarismo religioso há por outro lado um lado muito grande dentro do confronto agônico de haver um diálogo e aí os cristãos clarecidos progressistas é que vão ter essa argomissão eles vão usar suas virtudes de conciliação de tolerância de amor ao próximo como a si mesmo pelo amor de Deus vão ter que botar essa virtude toda para fora para dialogar com o eleitorado evangélico e procurar pontos aproximados da democracia eu disse aqui uma brincadeira mas é só para aliviar aqui João você quer fazer alguma pergunta é eu ouvi com muito com muita atenção a fala do do Rubens e fiquei realmente iria fazer uma pergunta tentando conectar o que ele está dizendo que são as manifestações concretas no Brasil desse proto-fascismo com as mudanças na instituição mesmo do Estado no funcionamento das instituições por exemplo do judiciário mas ele já avançou aí já falou da lava jato e tudo mas assim no geral eu gostei da descrição dele da descrição geral do proto-fascismo mas eu senti falta de como se esse proto-fascismo não tivesse afetado as instituições do Estado Nacional sabe as instituições que garantem a democracia porque elas parece que também fazem parte do conjunto de coisas que está mudando para pior no sentido da diminuição da intensidade da nossa democracia nos termos que Rubens falou ou seja que nós estamos aparentemente estaríamos caminhando para um Estado de exceção permanente aliás Estado de exceção permanente que parece que é desde sempre presente e vivo no povo trabalhador mais pobre no Brasil mas vamos dizer assim a fração que exerce a cidadania parece que está conhecendo agora o Estado de exceção pela mudança dos padrões de funcionamento do executivo do legislativo e judiciário eu acho que mas ele já tratou disso a pergunta que eu encaminharia a ele já está é uma das tais que eu já preparei previamente que é sobre o enfrentamento ao bolsonarismo né como é que o Rubens está vendo Rubens esse enfrentamento ao bolsonarismo existe resistência de fato quem está atuando nessa resistência e quais são as perspectivas que você vê nessas resistências sua última questão e terminei a minha parte hein a pergunta está feita veja é com você eu coloquei essa pergunta está me ouvindo? estou falando não está me ouvindo? repita por favor está me ouvindo? está oscilando está oscilando um pouco o áudio recomece por favor Rubens será que falando pausadamente artificialmente portanto melhora? não não o problema não é esse não eu acho que era um problema na sua internet mas já estabilizou pode continuar normal bom a minha é a net né parece que é de quase todo mundo mas enfim então veja bem deixei para o fim não vai escapar de eu agora analisar posso jogar fora o meu trabalho não tenho que falar sobre o Ministério Público ele fez as perguntas e eu é o seguinte essa é uma espécie de coroação ou de verificar o fecho ou o que resta porque todas as perguntas que você coloca envolvem essa resistência ao personalismo então sobre o Ministério Público que você abordou agora eu tinha a esclarecer melhor veja teve uma grande conquista com a autonomia do Ministério Público na Constituição isso foi uma conquista extraordinária não só autonomia mas ampliação de atribuições alguns dizem que o Ministério Público brasileiro é o mais poderoso do planeta qual é a principal extensão dessa atribuição do Ministério Público foi muito boa eu tenho um livro que até mostra aqui intitulado Ministério Público e Ouvidorias as duas faces do ambusma do Brasil o Ministério Público tinha sobretudo era sobretudo associado a imagem do promotor de acusação a chamada persecução penal mas a Constituição abriu um leque importantíssimo defesa dos direitos indígenas do meio ambiente dos direitos humanos em geral conferindo ao Ministério Público federal esse papel de ombudismo porque ombudismo é o defensor de direitos então Ouvidoria se ela não tivesse sido emasculada ela seria a defensora dos direitos no âmbito administrativo o Ministério Público o é no âmbito judicial ele não era antes Luciano Maia atuou extremamente bem aqui na defesa dos indígenas em vários outros aspectos foi presidente do Conselho de Estado de Direitos Humanos depois de mim nós fundamos o Conselho ele se tornou vice-procurador da República e representa os setores mais progressistas do Ministério Público eu até dizia na época que se eu o Ministério Público tivesse essa enfim essas atribuições eu talvez tivesse feito concurso mas o que é que veio depois a persecução penal passou a ocupar um espaço maior do que a defesa do Conselho porque radicalização a polarização política ela fez aflorar posições conservadoras ódios o Ministério Público ficou completamente dividido a ponto de Luciano e mais 50 procuradores da República faz dois anos lançou um manifesto advistindo pelos perigos da Lava Jato sem falar assim mas caracterizando a posição do importante setor do Ministério Público ele representa então a questão que fica para que eu sempre procuro chegar a conclusão que nós podemos fazer por isso que eu digo que está ligado à última pergunta mas antes a partidalização é claro que há uma partidalização é claro que Dallagnol era um bolsonarista é claro que tanto Marcelo Breta não é um bolsonarista estava jato e ignorou todo o limite da lei eu não vou me estender aí vocês sabem igual ou melhor do que eu então a partidalização não há agora a partidalização dos conservadores da extrema direita e da direita agora o que fazer eu sempre procuro o raciocínio que vai com a questão do que fazer em geral é no particular dizer o que no caso do Ministério Público tem uma parte que a gente não pode resolver que é um cargo disputadíssimo do próprio subprocurador geral da República de Dilma que foi corredor geral do Ministério Público que eu estou com dificuldade do nome não sei se é Ernesto e tal foi o último ministro da Justiça num trabalho ele disse que essa abertura que esse alto cargo a alta remuneração do Ministério faz com que muitos candidatos com menor interesse em ser defensor de direitos humanos vão lá passam e portanto são distantes de ser como defensor do povo ou um busma na boa parte do país que são eleitos para defender os direitos porque são locacionados e tem uma prática essa parte aí não tem muito jeito agora a questão fundamental que se coloca em termos de democracia e legalidade são controles social e institucional que o Ministério Público não tem é um órgão poderoso e não tem controle em tese o Conselho Nacional de Justiça devia coibir seu excesso mas é corporativo a maior parte do Conselho Nacional de Justiça é constituído de advogados juízes procuradores etc e o que é que é preciso fazer essa proposta evidentemente não é só minha é preciso fazer com que abrir o Conselho Nacional do Ministério o Conselho Nacional o Ministério Público todos esses órgãos é preciso abrir para a sociedade dar mais espaço a ordem dar mais espaço a entidades representativas em diversos campos porque aí poderia-se ter uma justiça em termos recursal quer dizer que recorre diante dos abusos do Ministério Público e esperar que o mal feito fosse punido e seu anseio de justiça e respeito ao lei fosse contemplado como está isso do ponto institucional é dispensável agora adianta a sensibilidade para a democracia participativa apesar de toda a experiência que a gente teve é muito pequena as pessoas não dão importância a isso embora isso seja fundamental com relação ao aspecto social entra ouvidoria do Ministério Público a ouvidoria do Ministério Público judicial são as únicas que tem Estado constitucional com a reforma constitucional que criou e aí diferentemente da imensa maioria dos ouvidores que são prepostos do governo em posição isolada nessa luta de ouvidoria mas é isso mesmo eu não considero ouvidoria esse povo todo o Ministério como não é ouvidoria o titular tem força tem autonomia agora qual é o problema que também no que eu vejo não se escreve muito pouco sobre isso ninguém jamais considerou mas Boaventura do Santos considerou quando tratou da justiça em Portugal qual é o problema é a dependência corporativa não é só é o corporativismo quer dizer a ouvidoria autônoma não somente porque é independente do executivo do próprio judiciário do legislativo é preciso ela tem uma independência do espírito corporativo é preciso que ela possa agir sem considerar os interesses da corporação e aí como é ela seria um ouvidor muito importante para recorrigir as falhas pressionar o Ministério do Grupo reorientá-lo se ela tivesse independência mas o ouvidor não tem esta de ser autônoma em relação à corporação é um espírito corporativo terrível eu fiz muitas palestras no Brasil sobre esse meu trabalho ouvidoria eles são todos extremamente corporativos então há um contraste entre a ouvidoria que em tese é forte tem autonomia mas é corporativa e com isso não permite que ela seja um instrumento crítico inclusive eu escrevi uma vez o único artigo que eu vi uma crítica assim é o que eu escrevi o ouvidor extremamente moderado que eu nunca esperava que a situação radicalizasse a situação está radicalizando até santo disse que eu era libertinagem que eu escrevi como crítica do Ministério Público ele foi até o secretário que não viu que era escrita depois do Ministério Público do Ministério Público do Ministério Público tinha proposta renovadora então a democracia por controle social e que se enchia a ponta e falava ele não está de moda inclusive a democracia participativa o Brasil foi um baluarte no mundo o orçamento participativo foi imitado em 200 cidades na Europa mas com isso eu quero dizer o seguinte eu reclamei e disse como é que ele manteve as ouvidorias nessa época ele nem ia me chamar para o ouvidor que o primeiro mês já errompia porque eu sou crítico foi bem ele concordou e disse que a ouvidoria não poderia realmente ela desse jeito não tem que ter autonomia concluindo a ouvidoria e outros órgãos da democracia participativa como de certa forma é até a atuação do ministério público terá uma outra dimensão se essa questão do controle social e institucional for resolvida isso é um aspecto da luta nossa cada ponto que você colocou é um aspecto da nossa luta de resistência a luta pela renovação institucional a luta pelo disciplinamento submeter a autoridade pública ao limite da lei essa é uma luta importante nossa eu vou colocar aqui outra pergunta da nossa companheira lucimar está aqui fala-se muito das irregularidades dos filhos de bolsonaro mas e ele não cometeu os mesmos erros porque não falam nada bom como é mesmo uma pergunta quer dizer o gabinete do ódio fez e desfez mas ele teria feito também e no caso ele fica menos questionado é isso não é? fala-se muito aqui da realidade do filho de bolsonaro é isso mesmo e ele não cometeu os mesmos erros porque não falam nada bom eu acho que ele que os filhos dele são muito mais esportes é muito mais fácil procurar porque inclusive eles foram mais pródigos na digamos na infração na na violação das leis e até o ponto que você vê comentaristas de renome que terminam sempre com aquela perguntinha irônica e cadê e por como é e o depósito de Queiroz na conta de Michele não é? olha Michele é Bolsonaro no nome e nos interesses que está eu acho que atingiu-se conseguir quer dizer atingiu-se porque eles praticaram conseguir limitá-los é fundamental militar sua ação denunciar explicitar o desacordo com o interesse nacional com o progresso é fundamental essa campanha por exemplo impediu o gesto obsceno que seria a nomeação com o mínimo de consciência social política o gesto obsceno que seria o ato obsceno que seria nomear embaçador dos Estados Unidos né Eduardo Eduardo Flávio Bolsonaro acho que o caso foi Eduardo de forma que eu acho que aqui realmente não tenho uma visão conclusiva mas eu acho que os filhos de Bolsonaro chamado gabinetóide está dando panparmangos mais panparmangos inclusive porque o que Bolsonaro pensa ele não não diz sempre mas os filhos dizem dizem que que é para o supremo basta um cabo soltado fechar né nas reuniões eh os ministros falam e cometem crimes ilegal tanto como aquela que foi que foi divulgada Flávio Bolsonaro e outros incita faz propostas não contra a a democracia como é que eu falei da criminalização do judaísmo então ele deixa aos cargos do filho dos filhos dele né atuarem na concretização na tentativa de concretização das suas propostas e com a consequente responsabilização criminal quando for o caso desgaste político ou obter trunfos quando ele obter resultado não está seu eleitoral João pronto é uma pergunta que me veio assim a partir do que estou escutando né é bom nós estamos nas vésperas de eleições né queria saber do Rubens o que ele está achando como é que a esquerda vai se dar nessas eleições agora municipais qual quais são como é que você está vendo essa situação como eu eu aproveito para colocar aqui na tela também é uma pergunta também do nosso companheiro Elias Cândido né ele está aparecendo a Ezequia Junho mas é Elias ele pergunta também isso Rubens prazer em ouvi-lo você vê possibilidade do resultado exatamente você vê possibilidade do resultado das eleições de João Pessoa não contribuir para esse bolsonarismo fascismo nazismo aí ele depois corrigiu aqui botou aqui bolsonarismo então junta as duas questões aí é um prazer realmente ter esse contato ainda aqui remoto com Elias né grande agora eu informo ao doutor Jotágio ele tem limitações tem que ter perguntas porque tem que primeiro perguntar o que me fez detalhar e trabalhar então a gente tem que ir nessa questão as questões você colocou que estão aqui para desenvolver aí depois se tiver tempo eu terei aí você forma outro vamos primeiro ver agora eu vou é claro dizer alguma coisa sobre o que você falou eleições municipais eu prefiro me feria eleições municipais enquanto um problema de estratégia política nacional e que tem gravíssimos desdobramentos aqui em João Pessoa não sei se exatamente essas considerações vão me interessar mas eu acho que sim na verdade se passando no caso do PT e do PSB tem muita coisa atrás tanto em termos ideológicos quanto em prática política em termos ideológicos esses partidos não cultivaram não cultivaram o debate político não aprofundaram a discussão política doutrinária resultado ou melhor ligado a isso o personalismo exacerbado os interesses pessoais que também existem não existe só diretamente o interesse do indivíduo que exprime interesse de classe os mecanismos burocráticos né o corporativismo tudo isso eu acho que tem repercussões agora o que eu acho interessante embora tenha que sangrar pelo jeito dos partidos e tal é que há uma consciência crescente da necessidade de unidade isso que era percebido em outros parais até fora da esquerda eu li um livro extraordinário certamente algum de vocês leram o homem que amava os cachorros ele é no autopadoura tem lá uma frase a direita ela se em toda parte ela se combina com facilidade é claro que há problemas algumas vezes mas a senhora está sempre se engalfiando quando era estudante dizia que as crianças só se uniam quando estavam atrás das grades é uma budade um aspecto folclórico mas tem atrás muita coisa o sectarismo derivado do modelo de socialismo que nós recebemos que tem uma atriz leninista e que automaticamente exclui todos que não rezaram de acordo com aquela cartilha eu acho que tem uma prática política muito fechada que o PT cultivou ultimamente negando-se a autocrítica falar em autocrítica para certo setor do PT ou para a maioria dele é mesmo que você está cometendo uma heresia autocrítica para mim pensava se você vai ler autores e debatidos no Brasil todos lerem uma importância fundamental esse termo debruçar sobre fazer uma revisão crítica das suas práticas de suas propostas todos que você fala o governo do santo lembra esses problemas horríveis da esquerda e a dificuldade dela vencer e o que acontece agora eu falei com o Otávio uma vez que são os dois exemplos mais visíveis talvez o mais o mais contundentes Boulos que está que pode chegar ao segundo turno vocês viram as últimas estatísticas ele está sendo apoiado por importante eu não sei se Lula também mas eu falei o importante é nacional está apoiando o Lula e o diretório nacional já se sabe que interviu aqui e se interviu bem ou não ou se houve permitam-me ter uma sacanagem do lado do outro eu garanto que eu estou totalmente fora dessas informações por enquanto nem quero me informar sobre isso eu coloco em tese o avanço enorme que é passos que sejam dados na unidade da esquerda nem que ela tenha que se esfrangalhar antes como vai ser aqui na Paraíba só Deus sabe eu não tenho a menor ideia de como é que vai ficar na esquerda PT sei lá o que mas eu só sei que é sempre o que for é melhor é melhor porque é preciso recomeçar começar de novo esse espírito unitário está sendo melhor compreendido agora porque havia de fato hegemonismo do PT né e havia mas elas iguais ou piores ainda nas outras nas outras formações ditas de esquerda a liderança personalista de Ciro que é uma catástrofe né e a posição dele quando fugiu do segundo turno os insultos gratuitos mas se até ele aceitou uma conversa com o Lula e ficou feliz embora de que não mudou nada quer dizer se ele tivesse realmente ficado contra eu acho que o chamado um homem feio está em cima de todo mundo desqualificado em suma eu acho que está avançando na consciência da andada à esquerda a renúncia no primeiro turno do candidato que for mais votar tudo isso que é elementar mas que não tem sido entendido vivenciado até agora e eu acho que tem muitas lições a aprender da Europa da Europa a Europa não aprendeu com dois forçamentos participativos eu tenho a impressão que tem desenvolvido bem quanto nós abastardamos todos os institutos da democracia participativa na Europa nós temos experiências interessantíssimas Portugal por exemplo há quatro anos o governo socialista hoje está muito afastado do governo quatro anos e o que é interessante nessa história é que não é um partido socialista solto aliado com a direita que já fez tudo que não deveria fazer mas o partido socialista apoiado pelos partidos à sua esquerda o partido comunista que pela primeira vez praticam a abertura que é o partido mais insectado que tem o bloco de esquerda que tem 10 a 12% a formação nova inspiração marxista democrática os verdes então ele trouxe essa experiência do apoio em termos de compromissos básicos não pode enfatizar tem que refatizar tem que garantir e aumentar o salário dos trabalhadores apoio quando eu era criança mais jovem essas pessoas existiam que apareceu uma discussão violenta de polarização que lá tem que aprender uma experiência que é exitosa uma experiência de unidade se abandona de posições sanitárias e compreensão de que se não for assim é a direita e que não é apenas para evitar a direita que é difícil fazer algumas coisas na base de um compromisso mínimo quanto a democracia participativa a contribuição fundamental da experiência espanhola a experiência portuguesa também no bloco de esquerda mas eu não vou ocupar tempo demais é um bloco liderado por mulher que está com grande prestígio em Portugal Catarina Martins que tem crescido corresponderia ao professor sabe que as comparações são problemáticas mas aí na Espanha na Espanha o Podemos foi produto de um movimento social de contestação aos governos conservadores reduzindo o povo foi as caras inéditas quase a miséria então houve a formação de um partido em cima de uma luta social como o PT foi antes mas agora é um partido que incorpora a participação do militante na decisão recentemente em relação a posições mais avançadas do Podemos mas o Podemos é uma espécie de partido de movimento o Podemos agora o vice-ministro da Espanha é do Podemos mas ele tem essa trajetória tem elementos de interação com a sociedade tem abertura em perfeito contraste com o que nós temos aqui em relação a todos os partidos eu pessoalmente sou muito crítico dessa postura de inglês né ela não admite ela não admite autocrítico que é a burguesia que vai se beneficiar eu acho um argumento tão safado tão barato que só se quiserem mesmo discutir que vocês também é um defeito absurdo e vai apoiar incondicionalmente maduro se ao menos fosse apoiar condicionalmente ou vai o presidente do PT Antigela lá pra Venezuela pelo amor de Deus então nós estamos com a esquerda faturada com a esquerda com forte componente autoritarista corporativista e sectarista sectarismo do leninismo difuso que é muito forte ainda nela o corporativismo já das circunstâncias da formação da vida política brasileira ligadas à formação social do Brasil o sectarismo o corporativismo eu acho que isso é o que você está colocando isso com várias outras coisas temos que no partido abrir um jogo tem que colocar a cabeça a prêmio levar a cacetada voltar o partido que a pessoa tiver tem que procurar ir no sentido ampliar a democracia o que significa essa reflexão crítica do que se fez compreender a necessidade de unidade e buscar forjar um programa da esquerda agora não se trata João você é uma questão de maneira que você falou em um governo de coalizão longe disso não foi o governo de coalizão no Brasil o governo de coalizão é um governo onde os partidos se articulam fazem um programa se comprometem a respeitar o que houve aqui foi a chamada para o termo mesmo parlamentarismo de coalizão que é outra coisa que adjunta propostas contraditórias e para a sobrevivência política se reforma o governo de tal maneira que foi a coisa terrível quando o Dilma começou a ser questionada pela coalizão rapidamente todos os partidos liberais que estavam no governo dela saíram quer dizer saíram porque o nome do interesse dele não ocuparam uma função portanto a clarificação política portanto a unidade da esquerda portanto a reflexão política portanto o sim desembarassado esse ranço autoritário são condições necessárias para essa remotação e finalmente eu acho que é preciso ter consciência de que a gente está no fundo do poço sem enxergar nenhuma luz lá em cima isso é importante colocar porque alguns estudiosos conhecimentos têm dito isso eu vi aqui na Terra Redonda um artigo de Maria Rita Kelp um dos mais antigos como eu mesmo alguns de vocês sabem bem que é uma mulher extraordinária há 30 anos de esquerda por mais que ela é na Folha de São Paulo ela fala naturalizando o horror o horror do campo social o horror do campo político o horror nas críticas ambientais etc então nós não podemos temos que nos unir para um programa de preservação da democracia e de certos direitos e é para um programa de quem efetivamente tivesse obtido o acúmulo como falava esquerda agora vamos dar um passo adiante vamos dar um passo adiante saindo lá de trás né e se essa unidade for forjada em bases saudáveis e de uma compreensão mais aberta da democracia daremos um passo adiante numa aliança democrática envolvendo a esquerda e democratas que não sejam de esquerda em torno do compromisso da democracia e de direitos sociais básicos é isso que nós podemos almejar e que será aqui é brincando dizendo o tempo com a verdade já será o paraíso né porque estamos no inferno nas profundas do inferno muito bem João olha eu acho que eu praticamente esgotei o que eu gostaria de perguntar sabe acho que houve questões suficientes você falou eu gostaria de provocar não não por favor dá para a gente concluir tudo junto por favor professor Carmel liga aí Rubens Rubens eu gostaria eu gostaria de provocar você fala essa cobrança que muita gente faz da autocrítica do PT que o PT tem que fazer autocrítica eu acho que eu até me rebelo contra esse discurso porque os outros não querem fazer autocrítica como só o PT tivesse que fazer autocrítica mas há um aspecto justamente na minha área que o PT errou muito e nunca quis fazer autocrítica é o aspecto da comunicação a gente tem que lembrar que Lula quando assumiu colocou Hélio Costa como ministro da comunicação e aí no final do governo dele foi que Hélio Costa saiu e ele colocou Franklin Martins isso enquanto logo nos primeiros meses do governo de Lula a FENAG a Federação Nacional dos Jornalistas preparou uma regulamentação para a profissão inclusive a criação de conselhos conselho federal e conselhos regionais aí um repórter o correspondente do New York Times fez uma reportagem chamando Lula de alcoólatra e aí a a a oposição usou essa reportagem e o projeto que não era do governo Lula era um projeto um projeto da Federação dos Jornalistas a usar foi essa proposta foi usada para dizer que o governo Lula estava querendo censurar a imprensa então o governo Lula desistiu dessa regulamentação da profissão Gilmar Mendes depois caçou a exigência do diploma e aí os movimentos sociais mais ligados à comunicação que tinham noção da importância da comunicação em um projeto político insistiam na regulamentação da comunicação acabar com os monopólios como existem no Brasil principalmente as redes as grandes redes de televisão que é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo mais e o governo Lula deixando isso para lá empurrando com a barriga com a contribuição de Hélio Costa aí Franklin Martins quando assumiu preparou um projeto de regulamentação que Lula não teve condições de implementar porque já era final do governo dele e foi passado pelo governo Dilma o governo Dilma assumiu um petista no Ministério das Comunicações que foi Paulo Bernardo no entanto Paulo Bernardo se comportou como também um preposto da Globo como era Hélio Costa e como todos os outros ministros das Comunicações foram desde o governo Sarney então Paulo Bernardo sentou em cima do projeto Dilma chegou a dizer uma tolice grande que foi o melhor controle melhor controle da comunicação é o controle remoto e depois ela passou a sofrer a partir de 2013 ela foi massacrada pela mídia e nós chegamos onde chegamos Bolsonaro no poder e a Globo hoje é o principal é o principal a principal força de oposição ao governo Bolsonaro é justamente a Globo quer dizer a oposição a Bolsonaro como você bem frisou não é oposição a um projeto político é uma oposição a pessoa do presidente gostaria de você falar sobre isso assunto apaixonante eu tenho alguma coisa a dizer agora é tanto que você pode me lembrar alguma coisa porque cada frase suscita uma reflexão não é a oposição quer dizer você fala que é uma oposição a Bolsonaro da Globo não eu acho que a Globo tem uma oposição ao projeto político de Bolsonaro a Globo é liberal a democracia é liberal já sabemos dos limites dela eu mesmo em todo trabalho meu quem seja jornalista apontei essa limitação básica de nossa democracia que é o monopólio de comunicação mas não é o projeto neofascista autoritário eu acho que a Globo se opõe a esse projeto penso eu tanto que um projeto de democracia liberal comporta o neoliberalismo e ela com a parcialidade que nunca abandonou não abre um debate sobre essa questão tem havido até uma esquizofrenia de vez em quando na própria Globo colocar a questão da desigualdade social desigualdade social vem de sei quantas vezes só que eles jamais debatem é incrível isso agora várias questões que estão aí colocadas mas eu eu fiquei sem querer me esquecer da do PT doutor Carmelo eu sou eleitor do PT desde que nasci me afastei do PT faz 13 anos fui lá no cartório afastava já discordava daquelas práticas imagino do que veio depois eu sou meio crítico né dessa vocação do ouvidor ou então é simplesmente uma postura de cidadão correta então eu sou eleitor do PT sempre fui interessado sobretudo no seu desempenho que é crucial para um projeto reformista no Brasil eu não vou lá tá cobrando dessas canalhas que tá aí da direita tem gente boa honesta mas a gente sabe que é ele tem o menor interesse pela democracia eu não vou demonstrando eu não vou cobrar pelo amor de Deus eu vou cobrar do PT e eu dizia a você que eu sou eleitor do PT desde que nasci continuo algumas vezes até fechei o variz mas voltei no PT eu tenho direito assim como milhões de brasileiros a saber o que se passou porque aí eu não sei se o ilustre colega vai dizer então estou decepcionado com você com o que eu vou dizer eu não sei o que houve eu não vi um livro de Dilma ou de Zé de Seu pelo amor de Deus não merece comentários eu não vi partes externas ao PT o PT pra saber a extinção da corrupção né os melhores quadros aparentemente eram canales que deduzuraram e tal os dois lá que Palocci e o outro senador então eu tenho o direito milhões de brasileiros tem o direito autocrítica pra mim é eu fiz isso eu errei aqui acertei acolá aí no debate outros dirão você errou ainda um bocado de coisa você acertou em tantas outras né então ia entrar a gestão desastrosa muito fraca de Dilma depois ia entrar o autoritarismo no PT você sabe que eu sou especialista essa palavra eu sou especialista na crítica do autoritarismo em 82 eu fazia parte da diretoria para o usuário a primeira da Andes diretor da Andes já criticando o autoritarismo de esquerda no sindicato mais democrático do Brasil que era a Andes então eu acho que essa questão está ligada assim ao autoritarismo que está ligada a heranças autoritárias ligada a posturas hegemonistas compreensíveis mas que precisa ser discutida e que agora mesmo estão sendo deixados de lado estão chegando a era da razão é verdade que empurrado para as profundas a gente quer levantar e reconstruir e aí ver alguma luz no túnel luz crítica fora do Brasil e outros já tinham analisado já tinham colocado então com relação ao PT eu tenho o direito de ver se você disser mas você cientista político eu costumo colocar aspas também não sabe não não sei não sei não sei o que se passou aqui não sei o que se passou lá não sei e Ricardo tem o dever de ir muito além ele foi carajoso né fez life foi se mantendo uma eleição dessa sabendo das dificuldades ele tem que ir muito além para eu poder entender eu que troco correspondência com o Ricardo há sei lá quantos mais 12 anos parei ultimamente meio chocado mas que tem acredito que ele é um quadro eu acho difícil que ele tenha praticado essa coisa mas enfim eles tem o dever de colocar porque eu uma pessoa que há 45 anos eu disse meu primeiro trabalho publicado na Europa há 46 anos eu parti para o ministro fazer a interação eu pego desde lá eu durmo como sei o janto o conhecimento político foi bem eu não sei o que se passou estou sendo sincero e se eu com essa informação não sei muitos bilhões também não sabem agora eu entendo que possa haver diferentes concepções que sejam autocrítica também pode ser essa questão alguns quererão com o que PT vem a colocar crucificá-lo isso é um propósito político de má fé aí está fora agora para terminar você falou sobre não sei mais o que levou a mostrar assim a questão do meio de comunicação eu sempre tive o maior interesse nessa questão e muita mas sempre acompanhado de muita ignorância na matéria porque não acompanhei ela tem sua complexidade então eu vi quando Lula foi reeleito ele foi dar uma entrevista a Boris Kazoy a Helena e a outra e Jonas Alcá ele não teve eles acusaram disso e Lula andou concentrando um pouco como Dilma de outra maneira e é verdade é isso mesmo e tal que não há nada a fazer pois é a questão do meio de comunicação é uma que tinha que ser levada com muito mais força é melhor não ser reeleito por causa disso porque ser derrubado depois por causa de tantas falhas pecados ou descaminhos como ocorreu e aí para concluir eu me lembro também nessa criminalização das iniciativas do PT tentaram demonizá-lo por causa da discussão que foi nacionalmente feita em torno dos meios de comunicação da democracia do meio de comunicação também tinha que ir muito adiante e quiseram criminalizar politicamente né politicamente criminalizar o Dilma por causa de uma absolutamente asséptica inofensiva quase eu me lembro da expressão de Carla Seda inodora em colô e insípio não chegou a tanto mas a proposta dela de um decreto regulamentando o funcionamento dos ovos de participação meu Deus aquilo 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 é aquilo é uma questão organizativa eu não vi nenhum problema foi bem e disseram que estavam imitando o regime bolivariano isso passou como verdade do congresso daí cada fato desse mostra o quanto é importante ampliar os espaços né e lutar por eles e copar até consequências e aqui para concluir vem uma associação de dez é um elemento da Europa né não é preciso ter vivido seis anos cinco um depois outro depois outro não é preciso ter vivido sobretudo com uma pessoa da área e competente com você e também dos colegas que na Europa é muito diferente por quê? porque a democracia é consolidada né o debate é um nível melhor aí eu faço outra associação de dez eu termino essa minha intervenção sempre com Deus muito bem espero que você também irmão Otávio é eu acho que essa parte eu vou ficar devendo é terrível né o nível meu Deus eu aqui chico subindo nas paredes mas foi muito boa a tua fala gostei de ouvir gostei de ouvir foi bom foi maravilhoso contribuição muito positiva eu lhe agradeço fico lhe devendo ficamos lhe devendo uma tá certo e eu espero que façam mesmo assim pra circunstancialmente pra ir trocando ideias com democratas de diversos vim aqui fazer uma reunião aqui nessa faixa litorânea pra eu poder comparecer vendo de cotonetes e tal porque é um idoso uma pessoa já é risco não pode viver indo sentar a cidade pegar um carro e tal pra lá e pra cá então camélio é contigo ok olha vejam só tem aqui no chat tem um francisco alves que ele está reclamando que a pergunta dele não foi apresentada mas a pergunta dele não aparece no chat porque há uma há uma questão seguinte o youtube limita a quantidade de caracteres em cada intervenção que a pessoa faz em cada comentário em cada pergunta quando é ao vivo o chat é ao vivo e talvez a dele tenha sido longa e ela por isso que ela não aparece aqui pra nós então quero pedir desculpa a francisco alves porque eu gostaria de apresentar a pergunta dele mas ela não apareceu aqui mas não dá moralmente não dá não infelizmente não Rubens entendeu o problema é esse porque aí eu queria também viu Rubens toda quinta-feira nós estamos aqui toda quinta-feira à tarde estamos abordando um tema na próxima quinta nós vamos discutir conjuntura pós-eleitoral nas Américas na América América do Norte e no Brasil no Chile na Bolívia inclusive já temos uma convidada uma jornalista boliviana que concordou participar dessa conversa conosco estamos também um contato com alguém do Chile para participar dessa conversa avaliando e também teremos a presença do professor Jaude Menezes sim muito bom e aí aproveito também o nosso público todos que se inscrevam no nosso canal aqui no canal dos cotonetes vamos permitir que a gente conquiste uma certa quantidade de inscritos para conquistarmos o direito a um endereço personalizado e aí enfim Rubens quer falar mais alguma coisa só em função um pouco das perguntas do Dr. João Otávio em relação a partidos como é que ficam os partidos como fica o sindicato e tal isso é um tema interessante em relação aos partidos eu já disse alguma coisa o partido ele sobrevive e ele se afirma quando ele de queda quando ele interage com a sociedade quando ele se torna capaz de expressar da forma mais fiel os anseios da sociedade o que aconteceu na França o que aconteceu na Itália o partido socialista simplesmente desapareceu ou ficar sem expressão nenhuma nessa a distância dele com as bases veja o próximo com muitos problemas mas que levou a vice-ministra uma pessoa comprometida com o partido que tem muito mais ligação veja a experiência de Portugal o partido comunista é o mais menos expressivo dessa aliança o bloco de esquerda também vai dessa mesma linha enfrentando justamente o velho marxismo e a velha social democracia veja o Chile o Chile não sei se ele balançou o partido socialista mas aí entra aquela questão do papel do partido o partido conserva um papel importante na medida ele consiga exatamente se renovar mas mesmo assim hoje ele partilha muito mais de que por exemplo há 50 40 30 anos atrás mesmo a gente vê as manifestações na França mesmo aqui assim o dirigente da CGT daquilo o partido a frente da manifestação da grande manifestação hoje não tem isso não hoje são articulações provisórias são um conjunto de organizações eu não quero dizer que tem que ser assim não mas por quê? porque os partidos se fossilizaram em grande parte porque a sociedade independente disso tem um papel muito maior o Chile por exemplo extraordinário mais de um milhão de pessoas em todas as cidades aquelas reivindicações radicais os Estados Unidos eu espero que os Estados Unidos possam surgir um partido de qualquer forma a eleição de Biden algum Biden alguns não concordam mas é fundamental não pelo programa que ele tem mas pela contraposição ao neofascismo o papel dos movimentos sociais sindicatos se enfraquecer um pouco por causa do burocrata mas também porque é claro o movimento da classe trabalhadora é extremamente especificada você tem um trabalhador na China que é salariado aqui outro que faz trabalho digital tem uma fragmentação enorme no trabalho informal do sindicato para aquilo fragilizar quer dizer que nós devemos procurar reforçá-lo ele tem que procurar também novas alternativas mas é interessante observar essa relação sindicato partido político e movimentos sociais tendo eu a convicção que o que vai alimentar a vida partidária e a renovação sindical é um maior relacionamento e interação com os movimentos sociais que tem sido exemplares até nos Estados Unidos né várias situações ocorreram inclusive aquela alguém quer me ajudar o Outstreet aquela onde as pessoas protestaram no centro financeiro fizeram não sei quantas manifestações e tal e aí diversos elementos dele vão de mobilização vão produzindo aquele famoso acúmulo que a esquerda sonhava que viria um dia quase automaticamente reagindo dentro da degemonia da direita e nos trazendo perspectivas agora um pouco melhor eu acho porque o cargo do presidente dos Estados Unidos é radicalmente importante inclusive para os países periféricos que querem ser sua colônia não como o Brasil obrigado Carmelio e companheiros Obrigado também Rubens foi muito esclarecedora foi muito interessante aqui essas suas exposições essas suas abordagens ampla abordagem sobre a conjuntura brasileira e um pouco da conjuntura internacional nós tivemos uma tarde muito como é que isso muito benéfica tá contando com você agradeço demais eu prometo que só farão dois minutos quero fazer minha propaganda que eu esqueci ah tá bom eu vou tirar antes de fazer a propaganda por melhor depois eu vou tirar o fundo de ouvido da cotonete né para interagir mais agora a propaganda é o seguinte em janeiro no março de fevereiro eu tenho um livro aí que é ideologia política ideologia psicologia e política explica um Bolsonaro com artigos sobre religião e política com artigos sobre o proto-fascismo que a gente abortou com artigos sobre a primavera libertária de bairro enfim sobre todos esses processos políticos sejam mais específicos como desenvolvimento relacionamento com fundamentalismo religioso quanto esses mais gerais em relação ao governo Bolsonaro então eu espero que você poder debater com vocês esse livro que ele tenha seja o mais bem aproveitado assim como naturalmente o trabalho de outros colegas possam alcançar um pouco maior pela utilidade que eles possam ter para reflexão de verdade agora terminamos obrigado da minha parte eu acato a sua proposta será ótimo contar com você novamente justamente para falar sobre esse livro eu acredito que eu sei que não tem cacique aí mas vossa excelência acatar já é um bom para mim valeu Rubens muito obrigado muito obrigado foi valiosa a sua participação Renato parabéns Rubens muito obrigado tá certo e espero que que você também esteja satisfeito aqui com a nossa participação aqui as nossas questões foram colocadas tá certo muito obrigado e eu vou acompanhar essa live aí com jornalistas tá bom agradeço desde já a sua presença e nos despedimos aqui também da nossa da nossa audiência dos que nos acompanharam até agora através do youtube boa tarde a todos e a todas oh a o o o o o o